Fala, Dev! Eu sou o Sandel Fiviro aqui. Então vamos lá. Essa semana eu tive um problema para criação de gráfico. Então, peguei um exemplo na internet, um gráfico bonito pra caramba, baixei. Só que daí o que acontece? O gráfico era fnx e o meu projeto é vcl. Então eu poderia usar o t-chart, poderia ter outras opções, podia desenhar direto no canvas e tal. Eu falei, cara, eu preciso fazer do útil, do mais simples ao mais rápido, né? E foi aí quando deu um estalo na minha cabeça e falei, poxa vida, eu posso fazer com T-Gage, né? Então, falei, por que não? Falei, poxa, se eu tenho um Progressive Bar que vai de 0 a 100 e ele calcula o percentual tudo automático, de acordo com o progresso, por que não fazer isso, né? Em vez de usar o Progressive Bar, eu posso usar o T-Gage, né? T-Gage, né? Minha pronúncia não é tão perfeita, não sou boa em inglês, tá, gente? Então, assim, eu vou estar explicando aqui o meu códigozinho e disponibilizar o fonte, tá? Então eu vou deixar o fonte aí no link e vou disponibilizar na fanpage do Delphi Hero, tá? E o fonte vai estar disponibilizado através do meu site da sfconsultoria.ti.com.br barra alguma coisa aí que eu vou escrever, tá bom? Então vamos lá. Então o que foi que eu fiz? Eu instancei os componentes que eu precisava. Então aqui tá o T-Gage, né? Então eu chamei de Gal Pedido. Aqui tem um panel, bonitão. E aqui, pra ter essa cara de circular aqui, eu alterei algumas propriedades, tá? Então o que foi que eu fiz aqui? Deixa eu correr aqui atrás, papá. Aqui no Kind, por padrão, se eu não me engano, vem este cara aqui. GK Horizontal Bar, tá? Então coloquei pra Pi, GK Pi. Então ele me deu esse formato de pizza, tá? Que era basicamente o que eu precisava pro meu bote. E aí eu mudei as cores, né? Coloquei o Firecore aqui com uma cor, um azul um pouquinho diferenciado e tal. Coloquei o fundinho. E coloquei aqui o Color Serial White. E também tirei a borda, tá? Então ele tinha uma borda aqui de single. Eu arranquei essa borda aqui. E ele ficou com esse aspecto. Vamos ver rodando? Então aqui, ficou facinho, tá gente? Na hora que eu mando atualizar, antes de rodar, eu só atualizo o Max Valor do total de pedidos. Então se caso a pessoa se for de frente de espaço. Se não, ele bota zero. E o Progress, eu seto com pedidos, tá? Com EDT pedidos. Que é esses caras aqui que eu deixei aqui direitinho aqui pra vocês verem funcionando e tal. De precaução, eu já vou definir o Min Valor como zero. Apesar que por default, ele já deixa o Min Valor como zero. Mas aqui eu vou forçar a barra toda vez que atualiza, tá? De precaução, eu fiz uma paradinha aqui só pra ele aceitar números no meu pedido, tá? No meu total de pedidos, ele só aceita números. E aí, o mesmo procedimento, eu repliquei aqui no meu EDT vendidos aqui. Pedidos vendidos, né? Deixa eu botar o vendidos aqui com o maiúsculo V pra ficar bonito esteticamente, né? E aí eu tenho o botão atualizar. Não tem muito segredo não, tá gente? Total, vamos deixar aqui bonitinho. Vamos colocar aqui o pnl pedido.caption. Ah, já tinha deixado, gente. Tudo bem, eu não vou editar essa gravação. Vai assim mesmo, do jeito maroto. Então, vamos lá, F9. Eu centralizei e deixei o meu projeto em tempo de execução como desktop center, tá? Porque muitos projetos deixam como screen center, ele fica aqui no meio. Então, desktop center fica aqui. Então, ó, por padrão ele já carregou já com os valores defaults que eu tinha deixado. Então, se eu atualizar aqui pra mim, olha só que legal, ó. Cara, sucesso. Sucesso, era exatamente isso aqui que eu pedi, que eu precisava. Aonde que eu apliquei isso, tá? No meu robô. Então, aqui no meu robô, eu tenho aqui, ó. Por exemplo, aqui a total de pedidos, eu tenho aqui cinco gráficos. E ele me mostra exatamente do jeito que eu quero, que era esse layout que eu precisava. Então, aqui se eu pegar aqui o John aqui, que mandou uma mensagem, que fez um pedido no meu robô, nesse robô de teste aqui, ó. Deixa eu marcar como retirado, ó. Então, antes de eu marcar como retirado, ó. Tem seis. Marcar como retirado aqui, ó. Pá. Manda atualizar. Vem aqui, ó. Caiu pra cinco. Retirados. Três. Então, ele já aumentou. Beleza, gente? Então, era isso. Esse é o propósito dessa videoaula do Delphine Hero. Espero que vocês tenham gostado. É bem simples. Não tem muito segredo. E eu vou disponibilizar fontes pra vocês totalmente de graça. Valeu, galera. Um grande abraço, hein? Um grande abraço. Obrigado.